Abertura Abertura E, 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 t veu, te ki, ti D vai удив ultra Ou agá Ou agá Ou agá Ou agá E u, e u, e u, e u, e, u Eu, eu, e u, e u, e u Melegen verses Onde Far Era Onde Que Sa Segui tiquiti ou faikuki A panaii ou narei oan rani pião Brrrr Sao mama Nao am 60 naifang Ilatai no twaque Alchimiri Para seu Rebe maru a hiding feriu Eu Ai 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 Eu Ai 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 E esse é quando eu saico Mursa, baba Mursa, mursa, mursa Mursa, mursa, mursa Mursa, mursa, mursa Para, malado, sosa de levo Rebema, marre Suque bem, rebema, zai Acorça, fira, é o amanu Laca, cão, quale Suque bem, Fernando, meu fulano Mursa, baba Mursa Ai, agora a linda Nanuru, 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 famaica Seu cunho que é o avão Nossa Sai de mapele, as isso aí Boa, boa, boa A xilmera A corinau, isão Isato, isato A ube Afazazamena, favel Zauperiu A vinguticobugutupumbrano, inamizou Nossa mamá Eu babá Ai, 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 ai A corinau, isão Isato, isato Uiru Ambali Ndau Aulakulau, faneu A sumeba Minenisi Minenisi Ampinenero, pinenero, pinenero Badesaine Yui Divarila, rosu Fedeu Suru 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 Eu... ah! 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 A-과orina uisão, Zé em que o senhor Tani Upele Salve Nasa Re pra cãngue将auzão ouça... ouça, 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 ouça... Obrigado.